A pequena Yulia começou a estudar na semana passada. A menina tem autismo e precisa ser acompanhada por um atendente terapêutico durante as aulas. Mas a escola não dispõe de profissionais que façam esse tipo de serviço. Então a mãe, Janaína, resolveu pedir demissão para dar suporte à filha. Mas ela conta que foi hostilizada pela diretora do colégio. Na sexta-feira eu fui entrar no refeitório com ela. Antes de eu entrar no refeitório, uma mulher disse que eu não poderia entrar com ela, que eu não sei quem é a mulher. E eu disse que eu ia entrar assim porque ela precisa de apoio para comer, porque ela não consegue comer sozinha. Aí essa mulher foi lá, chamou a diretora e a diretora veio falando alto comigo no refeitório, que eu tinha que sair porque tem uma lei nutricional que eu não posso acompanhar ela. Falaram que se ela não comesse, que eu não podia acompanhar ela, então que ela comesse em casa, que fosse comer em casa. Aí ele começou a chorar e largou o prato, porque ela não fala, mas ela entende tudo. O Diego conta que ficou revoltado com a postura da diretora. A diretora, como administradora, ela tem por si só responsabilidade de tentar fazer um meio paliativo para tentar resolver da melhor maneira, mas não expulsar uma criança do colégio, mandando a criança ir para casa, como esse ela estava com a mãe tentando acompanhar. Em nota, a Prefeitura de Alvorada afirma que a mãe não foi impedida de ficar na escola, mas orientada a não permanecer no refeitório. A instituição foi procurada e disse que não vai emitir nota e que vai adotar o posicionamento da Secretaria de Educação. A pasta informou também que algumas instituições do município têm estagiários para dar suporte a alunos com necessidades especiais. A Prefeitura afirma que vai contratar profissionais para realizar o acompanhamento terapêutico na escola, onde ocorreu o episódio. A Janaína conta que a Iúlia ficou traumatizada. Ontem eu fui levar ela, quase morreu chorando. Ela não quis ir, não quis ir. Se os pais não levam ela para a escola, daí os pais vão ser processados, vão perder a guarda. Mas aí o pai leva, o diretor manda não levar, porque a escola não tem estrutura. Daí eu fico no, vamos dizer assim, fico igual ao pingue-pongue, para lá e para cá. A família registrou o boletim de ocorrência e espera por justiça. Espera agora que a justiça resolva, ou pague no monitor para ela, bota no monitor, ou já que não tiver recurso, bota em uma escola particular.